Segunda rodada direto, mantendo a regularidade e subindo cada vez mais. Então, depois da vinheta, eu vou falar sobre a rodada anterior, vou mostrar um pouco do e-book dos afiliados para vocês, finalmente, e claro, falar da 14ª rodada. Então, já assenta o dedo no like, se inscreve no canal se não for inscrito, e depois da vinheta, é nóis! Roda a vinheta! Fala, galera! Beleza? Zord Games na área, pessoal! De volta com mais um vídeo! Galera, é o seguinte, eu vou mostrar para vocês como que foi o desempenho do time da live na rodada passada, foi um desempenho muito bom, a gente virou o sábado ali com mais de 50 pontos, só que aí no domingo, realmente, faltando ainda 7 jogadores, a parte defensiva ficou a desejar um pouco, mas mesmo assim, fechamos com 72 pontos, e se não fosse o João Paulo, né? O João Paulo, realmente, quebrou as pernas de geral aí. Se a gente não está com o João Paulo, estivesse com qualquer outro goleiro, a pontuação seria próxima de 80 pontos. Então, o João Paulo, realmente, foi um desfalque muito grande, mas faz parte também, beleza? Então, galera, é o seguinte, se você está assistindo esse vídeo por algum motivo, você está conhecendo agora ou você já acompanha, mas não é inscrito, eu peço a você, se inscreve no canal, botãozinho vermelho aí, vou esperar você se inscrever para a gente poder continuar o vídeo, beleza? Já se inscreveu? Então, beleza. Então, pessoal, é o seguinte, sem mais delongas, já vou mostrar para vocês a respeito de como foi o time, e logo depois eu vou mostrar para vocês alguns detalhes com relação ao plano de afiliados, tá? Muita gente tem dúvida, vou mostrar para vocês algumas partes do e-book, beleza? Então, tá aí, pessoal, o time da LiveZordGames com 72.49, fizemos 7 pontos a mais do que rodada passada, a média dos cartoleiros foi de 44 pontos, então a gente ficou bem acima da média. Cartoletas, galera, muito importante, a gente, duas rodadas atrás a gente estava com 115 cartoletas, e a gente já ganhou praticamente 12 cartoletas em duas rodadas, então a gente está mantendo essa sequência de ganhar cartoleta que é muito importante, tá? Pessoal, vocês estão vendo na sua tela aí o e-book dos afiliados, galera, eu sempre falo, mas eu nunca mostro. Galera, o e-book dos afiliados nada mais é do que um conjunto de informações que vai te ajudar ao longo da rodada. Ah, Zord, é só o e-book? Claro que não, tem vários áudios explicativos que eu mando, tá? Além disso, tem a live exclusiva que eu faço com o Matheus Soares, sempre antecedendo um dia antes de fechar o mercado, e a gente passa todas as informações, tem os times exclusivos, tem as informações de última hora, tem as informações privilegiadas que a gente tem aí também, tudo isso, galera, por apenas R$19,90 por mês, ou um valor para você já fechar o ano inteiro. Então, se você tem interesse em ser um afiliado, galera, principalmente depois que você vê o e-book, se você achar que vale a pena, primeiro link da descrição vai ter lá. Quer se tornar um afiliado? Clica no link, vem falar comigo que eu te passo todas as informações. Dá para passar no cartão de crédito, dá para pagar no boleto, enfim, tem várias formas, tá? Então, basicamente, esse é o e-book aqui, ó, décima terceira rodada, eu estou fazendo uma leve piada com o Kakaroto, né, super Sayajin. Aqui eu coloquei os favoritos da rodada e eu faço uma análise minuciosa com relação aos favoritos. Não destaco vários também não, porque tinha Flamengo, tinha Santos, mas também, na minha opinião, não acho que vale a pena destacar tantos, né? Bom, com relação aqui, eu sempre falo qual que eu acho que é o capitão da rodada, coloquei o Marinho nessa rodada e ele foi bem demais, mas, inclusive, teve o lance lá que era para ele ter sido, era para ter tido outro pênalti, né? A gente não sabe se ele ia fazer o gol ou não, mas era para ter tido e não deram. E eu coloquei duas apostas. O Héctor Paulista, infelizmente, não começou jogando, isso atrapalhou, mas o Reinaldo aqui, ó, estava com uma aposta nossa aí e deu no que deu, né, galera? O Reinaldo fez gol, foi muito bem. Aqui são os jogadores por posição, onde eu listo aqui, ó, os jogadores em ordem aqui, tá? Dá muito certo também, muita gente gosta. E aqui, galera, eu utilizo dados do aplicativo Ubisoft com outros dados que eu pego na internet, falando das chances de vitória, os gols esperados e, tipo, um confronto direto aqui. Então, eu falo, basicamente, de cada confronto. Igual, por exemplo, aqui, ó, os últimos cinco jogos do Palmeiras como mandante enfrentando o Ceará foram quatro vitórias e um empate. Então, a gente sabia que o Palmeiras era favorito, só que a questão do SG, realmente, aqui, ó, o Palmeiras manteve o SG em apenas dois jogos, ou seja, não era tão simples assim. Esse tipo de informação, ele é muito válido, galera, na minha opinião. Claro que cada um utiliza da forma que acha melhor. Então, tem todas as informações de todos os times. Aí, aqui, eu faço uma análise detalhada. Quanto que cada jogador precisa para valorizar. Então, muitas das vezes, você não tem que ficar procurando. Eu já deixo aqui, praticamente, quase todos os jogadores. Aqui, eu coloco algumas peças boas para valorizar. Né, essa rodada acabou que não foi tão bem, porque o João Paulo foi mal, o Elton Paulista não jogou e o Wilson acabou não valorizando tanto. Mas, normalmente, isso aqui costuma bater. Time valorização, que é o time exclusivo dos afiliados. Inclusive, estava na posição 749 da Liga Patrimônio. 218 cartoletas. Agora, está com 227. Né, então, tem as análises de cada jogador. Aqui, eu fiz um comparativo com o Keno, o Sacha e o Savarino. Mostrando o ponto forte e o ponto fraco de cada um. Aqui, a parte dos capitães, aonde eu coloco os capitães. Reparem que, aqui, ó. Coloquei como capitão seguro Nenê, Marinho e Pedro. E, realmente, os três foram bem. O Sacha, realmente, está precisando deixar um pouco de lado. Estava no ousado, mas nem isso. Galhado, também, foi bem. E tem o Arrascaeta. Aqui, é o time dos sonhos, que a gente sempre escala com base no que a gente acha de melhor, independente de cartoleta. E, vem dando certo, também. Além disso, tem o time exclusivo dos afiliados e a explicação. O Chicão Elite, que é o time alternativo, né? E, aqui, são os times de tiro. Galera, análise de arbitragem. Reparem aqui, ó. Leandro Pedro Voadem, que foi o árbitro que apitou Atlético e Vasco. Eu falei aqui, claramente, ó. Em cinco jogos, ele já tinha marcado quatro pênaltis, ó. Em cinco jogos, na Série A, marcou quatro pênaltis. É uma média de 0,8 por jogo, tá? Quase um de média. E, aí, eu coloquei, batedor de pênalti do Atlético, o Keno, e do Vasco, o Keno. Ou seja, a chance de ter um pênalti nesse jogo era muito grande. O que aconteceu? Tiveram dois. Só que, aí, o Guga pediu para bater. O Sampaoli deu uma moral para ele. Acabou que não foi o Keno que bateu os dois. Mas estava na análise de arbitragem. Por isso que eu falei também que, quando eu escalei o Keno, por exemplo. Eu não escalei no time da análise porque eu não tinha dinheiro. Mas, quando eu escalei o Keno no time dos afiliados, eu deixei claro o motivo. Não por ser modinha. Não por ter feito seis gols seguido. Não. Foi porque, realmente, tinha um embasamento, tá? A outra análise de arbitragem também era com relação a Bragantino e Corinthians. Acabou que, realmente, não bateu. Mas, a Edna Alves também tinha uma média muito alta de pênalti. E, o outro que bateu também foi o Rafael Claus, que apitava Grêmio e Inter, né? Ele tinha marcado, em cinco jogos, três pênaltis. Média de 0,6 por jogo. Então, é como se, a cada dois jogos, ele marcasse um pênalti. E, deu do que deu, né? Foi pênalti no jogo Grêmio e Inter. E, quem estava de galhado, realmente, sobressaiu. Enfim, galera, esse é o e-book que eu faço com o maior carinho. Faço sozinho. Não tenho uma equipe. E, eu faço ele toda rodada. Então, além do e-book, você tem outras informações. Então, caso você tenha interesse em participar dos afiliados, que é muito mais do que dar uma dica, falar de um jogador ou simplesmente mandar um time, você vai ser bem-vindo, tá? Tem muita gente vindo para os afiliados. Muita gente querendo conhecer o projeto. É um projeto, realmente, de abraçar mesmo. Um projeto de família, tá? Eu dou a maior atenção possível. Sempre faço isso, seja afiliado ou não. Todo mundo que me conhece sabe. Mas, nos afiliados, eu dou mais atenção ainda, porque, querendo ou não, eu estou mais próximo ali da galera. Então, é sensacional. O feedback que eu tenho com relação a isso é muito bom. Beleza? Fernando Miguel já se torna uma opção interessante, pensando em valorização, hein, galera? Foi muito mal, realmente. João Paulo joga fora de novo. Também é um cara que dá para forçar de novo, porque já está ruim mesmo. É tipo o Tiririca, né? Pior que está, não fica. Então, dá para pensar nisso, realmente, né? Com certeza. O Vanderlei também pode ser uma opção interessante. Vamos, por enquanto, de Vanderlei aqui. O Curitiba tem muita dificuldade de furar o SG. O meu receio, realmente, é que ele não tenha tanta finalização e se tomar um gol. Mas é uma opção interessante também, tá? Bom, galera, com relação à lateral, eles estão bem valorizados, né? Então, a gente tem que ficar de olho nisso, né? O Felipe Luiz não é mais o mesmo, né? É uma pena, realmente. Quem sabe nessa agora. O Juninho Capixab, eu acho que poderia ser uma boa. Seria, novamente, forçando um lateral ali. Mas eu acho que, talvez, contra o Vasco pode ser uma boa. O outro lateral, realmente, o Vinha está na seleção. Tem um jogo interessante também, Atlético Paranaense e Ceará. Vamos ver se o Abner joga, mas o Abner também seria interessante. Vamos deixar ele aqui, por enquanto. Zagueiro, vou deixar para depois. Vamos ver se vai sobrar dinheiro. Meio de campo. Bom, meio de campo, acho que a gente não pode inventar muito, né, galera? Apesar do que... Deixa eu colocar aqui por ordem de preço, que fica mais fácil. Olha, Galhardo vai estar no time, né? Porque Galhardo é Galhardo, né, galera? Vem bem, de qualquer forma. Está valorizado, mas ele, realmente, é difícil deixar de fora. Só em casos, realmente, bem atípicos mesmo, né? O Nenê, talvez, essa rodada possa ser uma boa. Já andei dando uma olhada lá. E o Goiás, ele costuma... Ele costuma perder para o Fluminense, né? Normalmente, por mais de dois gols. Então, é interessante, de repente, ver essa situação, tá? Alisson, né? Com certeza, se ele realmente for para o jogo. Na última, teve um lero-lero que ele ia, não ia. Acabou indo. Tem que ver se realmente está 100%. Mas, com certeza, é uma opção bem interessante. O Ateno, infelizmente, não está disponível, porque foi para a seleção. Mas, também, seria um belo jogo para ele. Estamos sem os estrangeiros todos, praticamente, né, galera? Sobral, pode ser que pinte uma vaga para o Sobral aqui. Ele, que é um cara bem regular, né? Então, vamos ver se a gente vai conseguir montar o time certinho. Mas, acredito que sim. Bom, o Marinho está como dúvida, né, galera? Porque ele sentiu, e aí a gente tem que ver. Eu, particularmente, acho que essa rodada é difícil, viu? Ele saiu bem chateado, bem incomodado com a situação. E eu, sinceramente, não sei se ele vai conseguir para o jogo. Não acompanhei as notícias de perto, mas acho mais complicado. Você tem o PP, que é uma opção muito interessante, né? O Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique é uma opção muito boa. Lembrando que... Quem bateu o pênalti foi o Bruno Henrique, né? Na última rodada. Renato Kaiser também pode ser uma opção interessante. Renato Kaiser contra o Ceará. Pode ser uma opção muito boa. O Vitor Andrade é uma boa opção. O Vinícius também, ó. Vinícius fez gol contra o Fluminense. O Fluminense que vira e mexe e toma gol de centroavante. Esse aqui, por exemplo, poderia ser o nosso diferencial, né? Pensando em algo diferente realmente, né? Com relação a treinador, eu ficaria entre o Domenech e o Renato Gaúcho, né? Mas acho que o Domenech... Vocês vão falar comigo assim, pô, não tem ninguém do Atlético Mineiro. Galera, isso aqui é só um esboço, tá, galera? No lugar aqui do Vinícius aqui, ó. Dá perfeitamente pra Ponqueno, pra Poncavarino, né? Meio de campo do Atlético. A questão maior é que eu não sei se o Natan vai pro jogo. Por enquanto tá zeradão. Por isso que eu falo. A gente tem que ir acompanhando. Né? É difícil até montar um time muito antes assim, porque o mercado abriu ontem, né? Então fica difícil. Ó, David Braz pode ser uma opção interessante. Aí eu vou tá fazendo uma dobra, né? Com o Vanderlei. Marcelo Benvenuto também. Pode ser uma opção interessante. Gosto do futebol dele. Quem mais? Canu também poderia ser uma boa. O Pedro Henrique do Atlético Paranaense. Você tem umas opções mais baratas que são interessantes, galera. O próprio Natan do Flamengo. Só que aqui sobra sete cartoletas só, né? Aí eu teria que ir de Kaiser mesmo. Ou de Kaiser ou de Vinícius, né? Ou dobrar com o Pedro aqui, já que é tão favorito assim o Flamengo, né? Contra o Sport. Talvez essa dobradinha aqui seja uma boa também. Capitão Bruno Henrique até então. Bom, isso aqui, galera, é apenas um esboço. Mas é pra mostrar pra vocês o que com cento e vinte e sete cartoletas dá pra escalar. Lembrando que aqui, ó. Vanderlei bom pra valorização. Juninho Capixaba bom pra valorizar. Abner bom pra valorizar. David Braz bom pra valorizar. Marcelo Benvenuto mais ou menos. Galhardo não é tão bom. O Alisson é bom pra valorizar. O Sobral nem tanto, porque fez sete cinquenta na última. O PP também não. Pedro não. Então assim, tá mais ou menos mesclado, né? Eu diria que tá sete a cinco com relação à valorização. Mas aqui, galera, como eu disse, é só um esboço realmente pra vocês terem uma noção. E claro que eu vou me aprofundar mais na live, tá, pessoal? Eu pretendo ver se eu consigo fazer uma live amanhã e uma live na quarta. Mas pra isso eu preciso de contar com o seu like, tá? Então se você realmente quer que tenha uma live, se você quer realmente ter esse contato maior assim comigo, deixa o like. Mostre realmente que você gosta dos vídeos. Mostre que você realmente valoriza, né, o youtuber que tá aqui falando. Né, demonstre essa valorização. E nem sempre a valorização, galera, ela se dá através de você comprar um produto ou mandar superchat, não. A valorização é você deixar o like, é você se inscrever no canal. Isso é muito importante, pessoal. Eu sei que tem muita gente que não liga, que acha que é besteira, mas pro youtuber não é, tá? Então quem puder dessa força aí, eu agradeço. Eu tô com uma meta de bater cinquenta mil. Tinha essa meta pra esse ano, sinceramente não sei se vou conseguir. Mas quando eu conseguir bater essa meta, eu vou fazer a tatuagem aqui, ó. A minha logo aqui no meu braço. Tô ansioso pra isso acontecer logo, mas enfim, promessa é dívida. Quando eu bater os cinquenta mil, eu faço essa tatuagem. Se bobear, eu até filmo pra vocês, beleza? Então é isso, galera. Antes de mais nada, vocês se inscreveram na Liga do Patão? Vai tá nos comentários fixado também pra você participar da Liga do Patão. Galera, essa rodada, um time meu, se eu não me engano, ficou na posição vigésimo segundo, trigésimo, do patão, tá? Foi por, assim, detalhes que a gente não pulou mais pra cima, viu? Felizmente a gente fechou a zaga do Fortaleza, só que um jogador não jogou. Então foi cinco pontos a menos, lembrando que o Fortaleza manteve o SG. Então, basicamente é isso. E galera, antes que a galera comece a hatear, ah, não tem jogador do Atlético e tal, é apenas um esboço, viu pessoal? Nós vamos analisar com calma e aí montar realmente um time certeiro, tá? Esse time aí com certeza vai ser a base, mas não diria que vai ser o time já tá definido, beleza? Então é isso, galera. Queria agradecer a todo mundo pela moral. Como eu disse, se você não for inscrito, se inscreva. Me siga nas redes sociais, mande mensagem que eu sempre respondo. E as portas estão abertas pra quem quiser se tornar um afiliado, beleza? Tamo junto, fiquem com Deus e é nóis! Tchau, 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 tchau.